Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no canal Razinha Tá Na Mão. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse pequenininho aqui, que é o óleo de arganda inoa, que todo mundo fala sobre ele na internet. Eu acho que é um dos óleos mais comprados aqui na internet. Então hoje eu vou falar pra vocês sobre esse óleo, se eu gostei dele ou não. E é claro, eu vou comparar com o óleo de arganda Lolo Cosmetics, porque aqui no canal a gente gosta de fazer intriga. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se interessa em produtos de cabelo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal Razinha Tá Na Mão, onde a gente posta produtos de cabelo aqui todos os dias. Tem muitos vídeos interessantes, mais de 100 vídeos aqui no canal, pra vocês escolherem os produtos de cabelo. E gente, eu deixo aqui no box de informação desse vídeo, também um link com vários cupons de desconto pra você comprar os produtos com um preço promocional e com muito mais desconto. Gente, vamos começar falando, porque aqui o da Lolo eu já falei demais sobre esse óleo aqui no canal, né? Então vamos falar sobre o óleo de arganda inoa. Ele é um óleo, pessoal, que não é um óleo de argã puro não, tá bom? Ele tem o óleo de argã na composição, sim. Ele também tem o óleo de rosas na composição. A inoa coloca que é um óleo de rosa da Europa. E ele também tem na composição o silicone. Então é um óleo liberado low pool. Quando você vai ver a textura dele, gente, ele tem uma fragrância até bem gostosinha, viu, pessoal? É uma fragrância, acho que, universal. Todo mundo vai gostar da fragrância desse óleo. Ele tem uma textura, gente, que eu considero muito grossa, tá? Esse tipo de textura em óleo aqui eu já considero uma textura pesada. E ele não mente com a textura, gente. Eu sinto que é um óleo pesado pro cabelo. Ele pesa no meu cabelo um pouco. Ele não é tão embelezador. Eu não senti tanto embelezador. Gente, o cheiro é incrível. Vou até passar aqui no meu cabelo. O cheiro é incrível. Ele tem um aspecto, pessoal, um resultado de tratamento, sabe? Eu acho que ele funciona muito bem pra fazer umectação, pra fazer aquela técnica low-tufo, né? Que o pessoal tanto fala. E você umectar o seu cabelo com os óleos sinalizadores. Compensa. É um óleo, assim, que compensa fazer essa nutrição e fazer esse tratamento deixando o óleo agir no cabelo. Mas eu não senti um embelezamento tão interessante com esse produto. E apesar, pessoal, de não ser um óleo com vários agentes reconstrutores na composição, ou seja, o único agente reconstrutor dele acaba sendo realmente o óleo de argã, que é um óleo reconstrutor. Eu achei esse óleo bem reconstrutor, tá bom, gente? Eu senti um efeito... Ele não tá nem focando na câmera. Senti um efeito bem reconstrutor mesmo com esse produto. Não é um produto que eu voltaria a comprar. Mas eu percebi, gente, nos comentários... Vou deixar o link dele aqui no box de informação. Porque ele é um dos óleos mais vendidos nacionais. Então, assim, muita gente ama ele. Então, assim, não precisa me xingar. Eu sei que muita gente ama ele. Se você gosta, deixa aqui nos comentários, que isso ajuda também outras pessoas a escolher o produto certo de cabelo. Fale qual é o resultado que ele dá no seu cabelo. Mas ele não funcionou tão legal aqui no meu cabelo, não, viu, gente? Comparando aqui com o óleo de argã da Lula, pessoal. O da Lula, ele não tem silicone na composição. Ele também tem o óleo de argã. Ele não tem o óleo de rosas, né? Como o da Inoa tem. E o da Lula tem agentes reconstrutores. Ele tem aminoácidos na composição, viu, gente? Mas eu não sinto uma reconstrução tão intensa quanto eu sinto nesse aqui. O da Lula, pra mim, ele funciona mais como embelezador. Ele também é um óleo tratamentoso. Como eu já comentei aqui com vocês, ele é bem mais tratamentoso, por exemplo, que os óleos pingas. Que são óleos mais leves e embelezadores. Mas ainda assim, ele tem um quesinho de embelezamento que não faz no meu cabelo com óleo da Inoa, tá bom? Esse da Lula, ele consegue dar mais sedosidade, mais brilho, mais malemolência do que o da Inoa. Que deixa um aspecto um pouco mais pesado no óleo de argã, tá bom, gente? O da Lula tem essa textura aqui, ó. Que não nega, gente. Ele é mais fluido, como vocês podem perceber. E meu cabelo vai ficar pesado, porque eu vou passar aqui de novo no meu cabelo. Mas, gente, não tem pra ninguém. Eu acho que realmente o óleo de argã da Lula faz um tratamento, assim, exemplar. Se eu fosse escolher entre os dois, escolher o da Lula, porque ele não dá esse efeito tão pesado quanto o da Inoa dá no meu cabelo. E lembrando, gente, que eu considero o da Lula um óleo pesado, tá bom? Acho que o ponto positivo pra Inoa vai pro cheiro, porque a fragrância do da Inoa é bem mais universal. Tenho certeza que todo mundo vai gostar dessa fragrância. O da Lula realmente divide opiniões, porque realmente lembra um cheiro de perfume masculino que não é todo mundo que gosta. E você, já testou esses olhinhos? Deixa aqui nos comentários, quero saber a opinião de vocês, porque isso ajuda demais pra quem tá escolhendo o produto certo pro seu tipo de cabelo. Vou deixar aqui no box de informação, gente, o cupom de desconto que a gente tem lá no site da Lula Usa, que o Resinha tá na mão 10, onde você ganha 10% de desconto e também os links onde vocês podem comprar os produtos de cabelo com preços promocionais. É isso, pessoal. Deixa aqui nos comentários, quero saber a opinião de vocês e até o próximo vídeo.